Música Neste capítulo 23 e no próximo, temos dois sermões de despedida que José pregou para o povo de Israel pouco antes de sua morte. Se José tivesse a intenção de satisfazer a curiosidade das gerações futuras, talvez ele teria descrito o método de assentamento de Israel após suas novas conquistas, sua agricultura. Produção, comércio, costumes, justiça e os estatutos da jovem comunidade. Ou talvez Josué teria dado detalhes da sua liderança bem sucedida. E sabe, seria ótimo ter essas informações hoje conosco. Mas não foi isso que ele fez, não foi essa sua intenção. A sua intenção na escrita deste livro era dupla. Em primeiro lugar, transmitir à posteridade o sentido da fé. E em segundo lugar, seu dever para com Deus. Assim, ele não quer meramente passar informações e sim deixar impressões de como Deus conduz a história. Neste capítulo 23, temos quatro grandes temas. Número 1, uma convenção dos líderes das tribos, provavelmente para consultar acerca dos assuntos comuns do seu país e colocar em ordem aquilo que, depois de alguns anos de provações, ainda precisava ser resolvido. Número 2, o discurso de Josué para comunicar qual era o motivo principal do encontro. Neste discurso, Josué se lembra daquilo que Deus tinha feito para eles e do que ele estava disposto a fazer ainda. Ele também os exorta a perseverar firmemente no seu dever para com Deus. Número 3, Josué previne o povo contra qualquer intimidade com seus vizinhos idólatras. Número 4, Josué adverte o povo de maneira clara acerca das consequências fatais caso se rebelassem contra Deus e se voltassem aos ídolos. Em tudo isso, Josué se mostrou zeloso pelo seu Deus e zeloso por Israel com um zelo santo. Líderes de Deus, amigos, precisam ser cuidadosos em advertir as pessoas para permanecerem fiéis a Deus. E eu termino com um apelo de Josué. E é o seguinte, esforcemos-nos para obedecer fielmente a tudo o que está escrito na palavra de Deus. Bênçãos para você. Bênçãos para você. Bênçãos para você. Bênçãos para você. Tchau.